Oi minha gente, tudo certo com vocês? Eu sou a Leia Aragão e bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vim trazer a comparação entre as máscaras de Murumuru e de Patauá da Natura Ecos. E aqui no canal eu já tenho um vídeo completíssimo sobre as linhas de Murumuru e as linhas de Patauá que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo caso vocês ainda não viram esses vídeos por aqui. Ambas as máscaras Patauá e Murumuru são veganas e também são feitas com bioativos da Amazônia. A linha de Patauá ela contém além da máscara tem o shampoo, o condicionador, um finalizador e um tônico capilar e a linha de Murumuru contém um pré-shampoo, o shampoo, o condicionador e o creme de pentear. Então esses são os itens que compõem cada uma das linhas Patauá e Murumuru. E lembrando que na descrição deste vídeo eu vou deixar um link para todos os produtos tanto as máscaras quanto a linha de Patauá e a linha de Murumuru. Vamos começar esse vídeo falando sobre a máscara de Murumuru, que é uma máscara voltada para a reconstrução dos fios. Daí ela vem nessa embalagem com 200 gramas e ela é liberada apenas para low pool. E aí caso vocês ainda tenham dúvidas sobre ela se ela é ou não liberada para low pool eu vou deixar aí na descrição do vídeo a composição das duas máscaras, tanto de Murumuru quanto de Patauá. A máscara de Murumuru tem na sua composição a manteiga de Murumuru, que é o seu principal ativo, mas também tem óleo de palma na sua composição. Ela tem um cheirinho super agradável, tipo amanteigado, então eu gosto muito do cheirinho de Murumuru por ela ter esse cheirinho assim mais amanteigado. E o cheiro também nem é forte e também não é enjoativo, porque eu já usei aqui algumas máscaras, já falei para vocês que tem uns produtos que tem um cheiro assim mais forte que é bem enjoativo. Essa máscara de Murumuru é bem cheirosa. A máscara reconstrutora de Murumuru, ela tem essa pegada assim um pouco mais amarelada, meio rosada, tá vendo aí? Então ela tem essa corzinha e ela é bem consistente. Ela dá uma leve escorrida, mas a gente percebe que ela é bem consistente e lembra realmente muito bem uma manteiga, né? Então ela tem essa consistência, essa aparência. Apesar dessa consistência toda, ela tem uma boa espalhabilidade, né, quando você tá aplicando no cabelo. E lembrando também que por ser uma máscara mais concentrada, ela não precisa ser colocada muito produto nos fios quando você for fazer a aplicação. Um pouco de produto já basta para fazer o efeito no seu cabelo. O fabricante recomenda que você lave o cabelo com shampoo, faça o condicionamento com o condicionador e só depois aplique a máscara de tratamento. Eu já gosto mais de lavar o cabelo e depois passar a máscara e só depois passar o condicionador. Mas aí fica aquela coisa de qual é a melhor forma de você fazer essa aplicação do produto, né? Qual é o melhor resultado que você acha? É fazendo uma aplicação com shampoo, condicionador e máscara ou é shampoo, máscara e condicionador? Então fica até o que eu prefiro escolher a melhor forma, a melhor sequência para fazer essa aplicação no seu cabelo. Depois de lavar o seu cabelo com shampoo, agora a gente vai separar o cabelo com cuidado, né? Já que a gente já lavou com shampoo, ele fica um pouco assim mais áspero, mais ríspido. Separe as mechas no seu cabelo para poder fazer uma melhor aplicação do produto. E feito essa separação do seu cabelo, aplique o produto um pouquinho, uma pouca quantidade do produto em cada uma dessas mechas, enluvando bem. Vai dar um melhor efeito. Então quanto mais você enluva, melhor fica o resultado. Depois de ter feito essa aplicação em todo o cabelo, né? E todo esse processo de aplicar a máscara em cada uma das mechas, é hora de dar uma pausa de 3 minutinhos. Não precisa mais do que isso, porque como eu já falei para vocês aqui, não precisa deixar mais tempo do que o que o fabricante recomenda. Se ele falou que é 3 minutos, depois é só 3 minutinhos. E o legal é que é super rápido de fazer, né? No banho mesmo dá para fazer isso. O fabricante também recomenda você usar a máscara de 1 a 3 vezes. Então vai ficar assim muito a teu critério quantas vezes você quer utilizar ela na semana. Mas o fabricante recomenda de 1 a 3 vezes. Minha opinião sobre a máscara. Ela é muito fácil de fazer a aplicação nos fios. E ela usando da forma correta, né? Que é separando o cabelo em mechas e fazendo o enloucamento dessas mechas, você vai ter um melhor resultado. Ao meu ver, ela não é uma máscara reconstrutora, como traz na embalagem, né? Que é máscara de reconstrução do fio. Eu acredito que ela seja mais uma máscara nutritiva. Porque uma máscara reconstrutora, ela geralmente tem algum tipo de proteína na sua composição. Coisa que a máscara aqui de murumuru não tem. Ela só tem a manteiga de murumuru e o óleo de palma. E por isso eu classifico ela mais como uma máscara nutritiva do que como uma máscara reconstrutora. O legal também é que ela rende bastante. Por ser concentrada, você não precisa usar muito, né? E assim, a única desvantagem mesmo que eu acho é pra quem tem muito cabelo e o cabelo é longo e volumoso. Uma máscara dessa, apesar de você aplicar pouco produto em cada uma dessas mechas, pode não ser muito rentável. Porque só são 200 gramas. E eu sei que tem gente que usa muito produto na hora que vai hidratar ou nutrir os cabelos. E às vezes um potinho desse aqui dá pra três aplicações no máximo. Quem tem pouco cabelo e que é fino, tem mais vantagens, né? Porque você não vai precisar usar muito produto. O pouco produto que você já usa já dá pra aplicar em todos os fios. Então eu acho assim que a única desvantagem mesmo dessa máscara é a quantidade. Eu também não gosto muito assim dessa embalagem um pouco arredondada. Por mais que ela encaixe perfeitamente na mão, se você tiver fazendo a aplicação do produto nos fios, sua mão vai ficar meio que escorregadia. Então pode acabar que a máscara possa cair da sua mão, né? Escorregar da sua mão porque ela não tem tanta aderência. Então tome cuidado quando você for fazer a aplicação da máscara no box pra você não pegar com a mão suja e acabar escorregando e derrubando a sua máscara no chão. E pra mais informações, porque a gente percebe aqui que ela é bem minimalista, né? Nesse sentido. Você pode abrir essa aba bem aqui, olha. E aqui vai ter mais informações. Aqui na aba também diz aqui, ó. Abra aqui, né? Mas enfim. Você abre aqui e aqui vai ter algumas coisas falando sobre a máscara de reconstrução, a composição do produto, modo de aplicar, fabricante, e essas coisas todas que tem que vir no produto, né? Então é só abrir aqui e você vai ver essas outras informações aqui na máscara de Murumuru, na verdade. E lembrando que essa aqui não é mais a nova carinha de Murumuru. A embalagem mudou há algum tempo, mas eu só tenho a da antiga embalagem, mas vou deixar fotinho aqui pra vocês verem como é a nova embalagem de Murumuru. Muita gente gostou, muita gente odiou. Eu achei que ficou bem legal. A máscara de Patauá, ela é voltada para o fortalecimento do fio. E aí o seu principal componente é o óleo de Patauá. A sua embalagem, assim como a de Murumuru, só tem 200 gramas. E ela também é uma máscara liberada pra low pool, mas como eu já falei lá na de Murumuru, vou deixar na descrição do vídeo a composição da máscara de Patauá também. Então como eu falei, o principal ativo é o óleo de Patauá. Eu não pesquisei nada, né, sobre o óleo de Patauá, mas vou deixar aqui assim uma coisinha pra vocês, brevemente explicando sobre o óleo de Patauá. Mas o principal componente é o óleo de Patauá, né, o principal ativo da máscara. Mas em sua composição, pelo que eu vi lá na composição, também temos a manteiga de Murumuru e o óleo de palma. Então a gente ainda tem esses dois ingredientes, além do óleo de Patauá na composição da máscara de Patauá. O cheirinho da máscara de Patauá é assim mais diferente do que o da de Murumuru. Do Murumuru é mais amanteigado. A Patauá, ela traz assim um cheiro um pouco mais herbal. Assim um cheirinho de mato, mas assim uma coisa mais adocicada. Nada se comparado com a linha de Lumina, que tem um cheiro de herbal muito forte. A linha de Patauá tem um cheiro assim mais herbal, mas é mais adocicado, não chega assim enjoativa, e é bem doce e bem suave. A máscara de Patauá, ela tem essa coloração esverdeada, enquanto a de Murumuru tem uma coisa assim mais amarelada, creme rosada, essa aqui é mais esverdeada. Aí na câmera talvez não dê muito pra ver, mas ela é meio esverdeadazinha. Ela, diferente da de Murumuru, é mais emoliente, olha, ela está vendo que ela escorrega com muito mais facilidade do que a de Murumuru. Ela também tem uma boa espalhabilidade no cabelo, né, quando você está fazendo a aplicação do produto nos fios. E também por ser concentrada, não precisa de muito produto pra fazer a aplicação nos fios, né, um pouquinho já basta. Pra fazer a aplicação, segue o mesmo princípio lá da de Murumuru. Ou tu usa o shampoo, condicionador e a máscara, ou tu também pode fazer a seguinte sequência, shampoo, máscara e condicionador. Fica a teu critério saber qual é a melhor forma de fazer essa aplicação dos produtos nos fios e qual é o melhor resultado que tu acha. Então depois de lavar o teu cabelo com o shampoo e ter adicionado o condicionador, tu pode vir separando esse cabelo em mechas pra ficar mais fácil fazer a aplicação do produto nos fios. E aí separa o cabelo em mechas e faz a aplicação, é só colocar um pouquinho do produto nas mãos e fazer a aplicação em cada uma dessas mechas, enluvando bem. Vou bater na mesma tecla de que você enluvando bem os cabelos, o resultado é muito melhor do que você só aplicar o produto nos fios e deixar ele lá parado, tá? Enluva bem cada uma dessas mechas pra ter um melhor resultado do produto nos fios. Terminado de fazer a aplicação do produto em todas as mechas, é hora de dar uma prendida nesse cabelo e deixar uma pausa de três minutinhos. Assim como o Murumuru, o patawá também só leva três minutinhos e não precisa deixar mais do que isso. E assim como o fabricante de Murumuru, que é o mesmo, né? Mas assim como o Murumuru, você pode estar usando essa máscara de uma a três vezes na semana também. Minha opinião sobre a máscara é que ela é muito fácil de aplicar, ela deixa um bom resultado, se você souber fazer uma boa aplicação também. Então enluve bem esse fio, divida em mechas, porque quanto mais você divide em mechas e mais você enluva, melhor vai ser o resultado da sua máscara. Ela também é uma máscara nutritiva, aqui não diz se ela é nutritiva, se ela é reconstrutora, o que é que ela é. Mas, pelo que eu andei lendo na composição do seu produto, ela encaixa, se encaixa melhor na máscara de nutrição por ter manteigas e óleos e que fazem realmente essa reposição de lipídios no cabelo. Ela também, assim como a de Murumuru, rende... Murumuru? Rende bastante, então só um pouquinho já dá para você fazer toda a aplicação no cabelo. E a única desvantagem também é a mesma lá de Murumuru. Por ter uma pouca quantidade de produto, quem tem cabelos longos e volumosos podem não ser muito viável, porque o produto pode acabar muito rápido. Pessoas com cabelos mais finos e curtos têm uma melhor durabilidade do produto, não precisa estar comprando sempre. E essa é a única desvantagem realmente que eu acho das máscaras de Ecos, tanto Murumuru como Patauá, é que geralmente eles não vêm refil. O único produto que vem refil é shampoo e condicionador. Aqui em Patauá, também como a de Murumuru, as informações estão aqui, na parte da tampa, né? Puxa aqui e você vai ver todas as informações sobre a máscara de Patauá. Aqui falando sobre Patauá, composição e tal. Então está tudo aqui na tampa. Eu só não gostei dessa nova formato de Patauá. Eu vou falar só de Patauá, porque eu acho que Murumuru não tem muito o que eu dizer, né? Mas Patauá, aqui a parte onde abre aqui ficou muito ilegível. Também achei que Patauá ficaria bem melhor se fosse uma cor branca, né? Porque daí daria mais destaque nesse fundo preto. Esse verde que trouxeram aqui em Patauá não caiu muito bem. Ou então o fundo fosse verde, branco, né? E aí sim trouxesse a palavra verde, que daí iria um contraste. Mas enfim, só achei realmente que aqui é a parte onde tu tem que abrir. Ficou assim um pouco ilegível, né? Não dá muito pra ver. Você tem que abrir aqui pra poder ver as outras informações na... Então não posso dizer aqui pra vocês que uma é melhor que a outra. Ambas trazem bons resultados se você souber usar. Ambas têm uma boa durabilidade, uma boa espalhabilidade. Então assim, não dá pra escolher qual é a melhor. Ambas têm os seus benefícios, né? Então assim, vai ficar muito a teu critério de qual a máscara tu quer usar. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já usaram alguma dessas máscaras aqui de Ecos, ou Patauá, ou Murumuru? Conta aqui pra mim nos comentários a tua experiência com alguma dessas máscaras aqui e vamos conversando por lá. Compartilha também aqui esse vídeo com aquela tua amiga que tá em busca assim de máscaras nutritivas que dêem um bom resultado no cabelo. Então compartilha aqui esse vídeo com ela. Um beijo e até a próxima. Tchau!